Por conta da cheia, Manaus entrou em estado de emergência e cerca de 10 bairros já foram atingidos pela água. No centro da cidade, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito interditaram parte da Rua dos Baréis na manhã desta segunda-feira, 27 de maio. A gente vai interditar o trânsito que está alagado porque tem carro parado dentro da água e tem carro que está continuando passando e o carro passando com a rio para executar o pavimento embaixo. Os comerciantes relatam as dificuldades que estão enfrentando por conta da cheia. Os produtos que não tem mais que ficar com a Mercedes de a porta ao lado, não foi uma dificuldade muito difícil que a gente teve que ir para isso. Estamos tendo lá praticamente, como começou de novo, a gente está tendo dificuldade para descarregar e carregar o produto da empresa. De domingo para esta segunda, o Rio Negro subiu 4 cm, chegando ao nível de 29,16 m, ainda com previsão de subida até o começo de junho.